Fala galera, bem-vindo aí ao nosso canal, boa tarde a todos, se inscreva no canal, a sua inscrição é fundamental para a gente trazer mais vídeos, para a gente trazer mais conteúdo. A gente vai falar sobre o Pedro, jogador que é destaque na equipe do Flamengo e tem uma passagem turbulenta no Fluminense. Eu quero saber o que vocês acham desse jogador, se vocês torcedores do Fluminense carregam uma mágoa, deixem aí nos comentários. Mas antes disso, se inscreva no canal, deixe seu like, a sua participação é fundamental para a gente trazer mais vídeos, para a gente trazer mais conteúdo. Vamos lá, vamos falar sobre o Pedro, o Pedro que eu estava revendo algumas entrevistas e ele falou o quanto ele era feliz no Fluminense, o quanto ele gostava de vestir a camisa do Fluminense e que no Brasil ele só defenderia a equipe do Fluminense. Três pontos, tudo bem Diego, futebol giro, mundo da volta, passou o tempo, foi pro futebol europeu, não deu muito certo na Fiorentina, voltou pro futebol brasileiro, veio jogar no Flamengo. Um repórter questionou ele sobre essa fala no passado e ele disse que não era bem assim, que não tinha falado. A gente não vai colocar o vídeo aqui porque tem direitos autorais e o YouTube iria derrubar nosso canal. Mas por que mudar, né? Se você falou e tem vídeos na internet, tem atitudes aí na internet, tudo aí na internet pra você conferir, por que não falar não? Falei, mas hoje eu vi o meu momento no Flamengo e tá tudo certo. Então o Pedro tem essa dificuldade de lembrar o que aconteceu no passado. E aí o torcedor do Fluminense, com razão, fica muito triste, porque se trata de um jogador que foi lançado como Fluminense, um jogador prata da casa, um jogador que tem um nível de futebol europeu e tem, tem um nível de seleção brasileira e tem, mas peca por esquecer do passado. Você lembra dessa entrevista do Pedro? Deixe aí nos comentários. E aí, o que vocês acham? É um jogador que não tem a admiração de vocês ou ainda tem? Também deixem nos comentários. Valeu galera, muito obrigado. A gente tá aqui acompanhando o mercado da bola. Qualquer novidade a gente volta, 15 dias aí pra começar o campeonato brasileiro, o campeonato carioca. E conto com a sua inscrição, porque a gente vai fazer uma cobertura bem bacana. Abraço, valeu galera. Tamo junto e uma ótima terça-feira a todos. Fui!